E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Empresa de filme pornô quer Sense8 E os Jetsons estão voltando com agora uma super, hiper, ultra novidade Que se você é um geek e um nerd de verdade, você vai pirar É galera, vamos começar com Sense8 Sense8 foi cancelada pela Netflix Os fãs choraram, 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 ficaram magoados Vão ganhar episódio final Mas como eu disse, Sense8 é tão grande que não precisa continuar só na Netflix Os irmãos Wachowski, eles podem sim levar pra outros lugares Pra outros streams, pra outras TVs, pra onde quiserem Sense8 é muito grande pra se preocupar com o fim Então, uma empresa de filme pornô, desde que viu o cancelamento Mandou uma nota pros irmãos Wachowski pedindo pra assumir a produção É, porque principalmente eles ficaram impressionados com as cenas quentes que tem ali Eles não querem mudar nada, nem fazer adaptação, nem nenhuma paródia Eles querem continuar a série de verdade e utilizar de um, vamos dizer assim, uma linguagem sexual mais artística Será que isso vai acontecer? Vamos esperar E a outra notícia são os Jetsons Lembra deles? Aquela família do espaço que a gente já noticiou aqui Que vai voltar agora em Live Action Eles escolheram uma pessoa pra se responsabilizar pelo projeto Meu irmão! Meu irmão! Você com certeza vai pirar assim como eu pirei Você vai ficar maluco, maluquinho, maluquinho Por quê? Porque o responsável pelo projeto é o Robert Zemmx Sabe quem é ele não? De volta para o futuro! Pro doido! Meu irmão! Eu sou louco por De Volta para o Futuro Eu amo! E esse cara criou um clássico dos clássicos E agora vai se responsabilizar por esse filme Por esse projeto, por esse Live Action Por essa série de TV A ABC com certeza acertou em convidá-lo E se ele aceitar e o projeto foi bem bacana Porque só tá encomendado o piloto, tá? Piloto é aquela coisa For aceito, continua Não for, fica por ali Tô rezando daqui E você? Coloca aqui embaixo a sua opinião sobre essas notícias E curte, compartilha e se inscreve E clica no sininho para receber notificação Quando tiver vídeo novo Até a próxima e tchau!